Vamos lá pessoal, mais um passeio aqui dos amigos em União dos Palmares final de dezembro, o último passeio dos amigos aqui e o nosso amigo Macleon vai fazer uma abertura o passeio dos amigos quem quiser venha pra cá uma boa cavalgada para a gente se animar Luciano Lins organizando aqui nada vai faltar também tem é o Marconi e o Alain que é o coração todo mundo aqui amigo vive tudo em união essa festa é animada e não vai deixar de ter mais não Senhor! Vamos lá! Vamos lá! Está no pé daquela serra tem o pé de um buzeio é o grito das manhãs o sábio verdadeiro canta suas melodias traduzindo alegria grava lá o cara meio apaixonado está dizendo assim quem ama a mulher casada é um sofredor suspeito eu digo porque tem uma moranda aqui no meu peito me apaixonei por ela já tentei esquecer ela e agora não tem mais jeito mas tudo isso por causa de uma mulher a vida de vaqueiro é andar atrás de boi quando vê mulher bonita começa cantando oi com ela faz a demora deixa o garrote ir embora sem saber pra onde foi mas tudo isso por causa de uma mulher é andar atrás de boi como é que mas tudo isso por causa de uma mulher agora não tem mais jeito pra lembração de passar era onde foi a ver que foi a dança